Fala Zulkinianos, Zulkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do ZulkinGP Play No vídeo de hoje em dia, por mais um vídeo de qualquer meme aqui no canal galera E dessa vez galera, logo depois do... da liga né, onde você viu, antes da liga a gente enfrentou a liga O Elite 4, enfrentamos aí também o N lá no castelo com o Regirão dele E agora estamos explorando aqui novos mapas, galera, esses mapas aqui que estavam fechados Mas no vídeo de hoje nós vamos atrás, já peguei eu acho que 4 sábios da equipe Plasma E eu vou atrás aqui no deserto de mais 2, beleza galera? Então esse lado aqui ó, onde que eu tô passando a mão ainda, não fui explorado Eu vou explorar aqui em off, talvez eu não grave, talvez eu grave Então galera, vamos lá pra isso depois da... entrou! Bom galera, voltamos aqui ó, vamos voar pra lá Eu acho que o deserto fica aqui né, então a gente vai ter que subir Eu acho que eu podia ter ido na cidade de cima, essa daqui é meio complicadinha um pouquinho Ah galera, talvez eu faça o cruzeiro aqui, tem um cruzeiro aqui que é bem da hora Vamos lá fazer aqui, pegar os dois líderes, dois sábios né, da equipe... da equipe Plasma Que está por aqui no deserto, se eu não me engano, pelo que o pessoal me falou aí Ele tá lá na... no deserto lá onde que ficam os darmanitanos lá né Se eu não me engano é isso Que é por aqui mesmo Tem que passar por aqui que... na bicicleta, por aqui de bicicleta não dá não, então tem que sair da bicicleta E melhor correndo que de bicicleta, a bicicleta agarra na areia aqui Então vamos aqui correndo mesmo Aí tá o doutor aí que fica ali Deixa eu por aqui por cima, pelo que me falaram Vamos ver se eu acho Cadê as estátuas? Estão ali as estátuas Opa, professora Júlip Tem... tem... tem bandido aí? Deixa eu saber se tem bandido aí Ela me entrega? Hum cara, que massa, eu posso tentar pegar aqui os darmanitan aqui ó Com rarquim de bar, velho Da hora Da hora demais, pera aí, vamos ver Vamos acordar uma dessas estátuas Caraca, rarquim de bar, sim Vamos usar um rarquim de bar, dane-se Vamos abrir aqui ó Agora acordar uma das estátuas Um darmanitan zen mod Uh! Ele vai entrar em zen mod, galera Esses darmanitan, eles tem aquelas... negócio de zen mod, velho Só que eu tô com um mod mod aqui ferrado Eu tô mod ferrado aqui, velho Vamos usar aqui uma great ball só pra gente ver Eu acho que eu vou ter que tirar a sangue dele Mas eu tô com medo de matar ele, velho Ele tá com 35 só de... negócio... Nossa, velho, achei que eu ia pegar agora Usou trash Não vai funcionar trash no mina, darmanitan Tô com medo de usar rex e ele morrer, cara Tá, vamos usar rex Ele tá confuso Não, para Não faz isso, darmanitan Não fique confuso, meu amigo Não mata não, não mata ele não, Cofagrus Pelo amor de Deus Ai, ai, Cofagrus Ai, ai, Cofagrus Agora eu não tenho mais Oh, meu Deus do céu O que eu vou fazer? Eu podia ter usado o upside aqui O goldunk, quer dizer Se mole Podia ter usado o goldunk Igual já era Vamos entrar aqui pra dentro Nossa Deus, tá cheio de camarada aqui agora? Destruidor Aquele mãozão lá que parece a manobra do Thanos Mas a manobra do infinito lá Ah, não, não era pra eu ter que cair de novo Ah, caramba Vou ter que subir de novo aqui, mano Peraí, vamos lá Vamos pelo cantinho Só de boa Não posso correr, galera Se eu correr na areia malvedícia, já era Eu caio Aqui não tem jeito Aqui eu tenho que correr pra não cair É o único lugar que tem É caindo aqui Então vamos Não posso correr Calma Cadê Aquele filho da mãe Do Será que é subindo? Não sei se é subindo Acho que não Não, não é não Ele é sendo ali naquele de baixo ali mesmo Tava bom demais Nossa Deus, acho que é o confagros Vamos fugir Fugindo Oh, meu Deus do céu Agora parece um crocorroque aqui Eu acho que eu vou ter que usar Rariquente Rariquente não Repel Pra expulsar esses selvagens Vamos usar aqui E a gente Nos dedica melhor em procurar O que a gente tá querendo procurar aqui Se eu tiver Repel, né Na verdade Deixa eu ver Cadê o meu Repel Aqui Eu tenho dois Super Repel Vamos usar o Super Repel primeiro Vou descendo Eu não sei se é aqui Vamos correr por aqui mesmo Não erra não Vai ser calma Calminha, calminha Calminha, calminha Aí, agora eu posso correr Que agora eu tenho que descer, né Eu posso correr também Que eu tenho que descer também Tem uma montanha aqui Opa Tem uma sala aqui Mas eu acho que eu vou lá em cima primeiro Ver se vai ter alguém Alguém lá em cima primeiro Depois a gente desce na sala, né Eu acho que eu fiz cagada Eu acho que eu fiz cagada Pronto, galera Voltei aqui com as minhas burris Né Vou entrar no caverno aqui Opa Capana do time plasma Sai fora Opa, ele correu Pega Nosso Deus Aparece um cofagro Não é que eu ia pegar o cagado do time plasma Os cofagros aqui Tá segurando Tá ajudando ele Pronto, consegui fugir Volta aqui Eu não tenho Sun Slash, velho Tá vendo que eu não tenho Sun Slash Eu vou matar o macho E vou pegar as fêmeas É claro, né Paypal level 57 Com o meu Aerodactyl Agora vamos pegar aquele Sun Slash ali Vamos usar uma Pokébola mesmo Normal Pra gente ver se ele vai ficar Já que ele tá com um pouquinho de sangue Isso ajuda Não Saiu de primeira Eita merda Pera aí Oh Volta aqui Como é que eu tava com a bola de vocês Se você tá Filha de uma mãe Como Que que eu faço agora Eu vou trocar Eu vou trocar pros Amurod aqui Porque se eu Se eu usar um golpe Ele morre Então eu tenho que trocar pros Amurod Ah isso Vamos lá Fica e não desce não Usei uma Great Ball Pra gente tentar pegar ele Normalmente O Pokémon na segunda Do estágio pra cima É preciso usar uma Great Ball mesmo É meio que normal isso Então tá de boa Peguei ele Vai pro PC Fica guardadinho lá Vamos ver se o Nature Caraca Nature boa E vê nem tanto Mas a Nature é boa Então tá de valendo Caramba velho Um em cima do outro Tá doido Tem que usar Repel Senão eu vou chegar lá nunca Mano Vamos sair Vamos usar Repel Tem o Nossa eu passei Passei Aí vamos usar Repel Usamos o Repel Opa tem mais uma salinha aqui Agora não acho que eu me matou Vai fugir de novo Ah me atacou Como assim? Tomara que eu não tenha muito Eu não tô com saco pra ele não Ah um só Tá de boa Meu Darmali Então vai me moer Ele vai na pancada Toma lá Super Power Na cara Tá Não sei porque eu usei Super Power Que eu acho que o meu Que dava conta De outro golpe Mas foi né Então já que foi Então foi Se não tivesse ido Não tinha ido né São coisas óbvias Óbvias da vida Estamos aqui né Relíquia Vamos colocar O que que ele tá falando Eu acho que ele me xingou Mas não sei não Tem duas salas aqui Vamos nessa da frente aqui primeiro Vamos mais pra frente Caramba cadê esse cara velho Mais pra frente Mais pra frente Nossa Deus Isso não acaba não Ei Eu voltei pro mesmo lugar Não Vamos mais pra frente Eu acho que eu não voltei não né Eu não sei não Opa Chegamos na escada aqui Vamos a outro Repel Opa Tem uma portinha aqui Cara Tô preso Tô no labirinto Tem outra escada aqui Que dá não sei pra onde Eu tô preso mesmo velho Esse é um labirinto Toma aqui de novo Nosso Deus Isso tudo pra pegar uma bola Eu não acredito Tô mais compreendo Ah tá bom Esse foi aí Tá beleza Foi ruim não Foi ruim não Terminei de descer as escadas Vamos entrar nessa portinha do lado Isso é um labirinto Tem uma do lado aqui agora Nenhum labirinto Nesse negócio Então vamos entrar nessa daqui primeiro Cara É um labirinto Não tem nem como não Tem uma do lado aqui agora Tem uma do lado aqui agora Quebrada Tô bom pra frente Achei Haha Ryoko Peguei você Ryoko Você vai lutar não Pelo amor de Deus Só Difícil encontrar você aqui Me entregou Calmaid Beleza Calmaid é bom O Loka Chegou aqui rapidinho Eu não sei como Mas que chegou aqui Rapidinho Chegou Rapidinho Leve ele preso Vamos entrar nessa daqui Tem alguma coisa estranha aqui Uou La Vesta Não é La Vesta não É o Vucarona É o Vucarona No caso Caramba Um Vucarona Velho Vamos atacar ele Né mano Não Se eu não posso Vamos dar um Furikuter desse Nossa Ele jogou Kikkerdance Tô fudido Tô ferrado Kikkerdance Da noz Da noz Cut Nossa Silverwind Ferrou What Ele vai morrer O meu Samurote Então eu vou tentar jogar uma bola nele Né Pera aí É Essa aqui é a bola pra pegar inseto Né Então a gente vai usar ela mais depois É Tem três dela né Três Netball Tem três dela Vamos tentar usar uma greatball Primeiro Se a gente falhar a gente tenta usar outra coisa É Falhamos Ele também falhou Então vamos tentar Vamos tentar dar um clutch Danis Ah Usou Silverwind Agora que eu Agora que eu Devo a porcaria do clutch Ele deu o Silverwind Ai 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 Vamos usar aqui Então o nosso Rodactri E Minha bateria tá acabando Vou terminar aqui no Vucarona A melhor coisa que eu faço Vamos dar um Ironhead Acho que eu não mato ele Usou Kikkerdance de novo Eu tô mais ferrado ainda Agora né Vamos lá Tudo dele aumentou agora Beleza Vamos acertar outro Ironhead Eu consigo acertar outro Ironhead Beleza Ficou o Flint Agora me ajudou hein Me ajudou Vamos usar outro Ironhead Se você vira o Wind Se eu não morrer Tá de boa Se não morrer Tá tranquilo Se não morrer Tá de boa É Eu vou ficar queimado agora né Agora não tá tão de boa assim Vamos usar Vamos tentar usar aquelas Netball Que tá lá Netball Vamos usar as Netball Eu até tenho Um que nasceu Um Lavesta Que nasceu do ovo né Mas Não é muita coisa não Ele errou também O golpezinho dele lá né Então vamos lá Netball de novo Ele tá Escapou fácil Pela Netball Achei estranho hein Um Nossa Agora 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 pelo menos Deu uma virada né O Netball tá aí Meu saco Silverwind me matou Saco Ele tá com Kiker Aquele Kikidense lá Kikerdense lá Que é terrível velho Olha só Terrível Terrível Vamos lá A gente vai tentar Pegar esse bicho velho Só não vou Eu só não vou usar Masterball Mas o que eu tenho aqui Eu vou tentar pegar ele Na moral Nossa velho Eu devia tentar Algumas bolas Diferentes Pra tentar pegar Olha Kikerdense Só na hora que eu coloco Um ovo Ele bota um Kikerdense Na parada Vamos lá Eu tenho uma Duskyball Realball Nestball Vamos tentar usar Essa Essa Kikerball Aqui Vamos usar Essa Nestball Aqui Vai Nem sei se serve Pra ele Essa Nestball Aqui né Um Nossa Saiu velho Tá difícil Vamos usar Outra coisa Aqui agora Luxury Kikerball Vamos usar Kikerball Então Kikerball Não sei se seria Uma boa Também pra ele Mas vamos lá Vamos lá Vamos tentar Dois Nossa Fugiu Eu tô achando Que eu vou usar É a Kikerball Mesmo agora De novo Depois É a Great Ball Mesmo e pronto E depois Se não tiver Great Ball Vai ser a Pokéball Mesmo e pronto Vai ter que dar Kikerball Agora vai ter que dar Porque Masterball Não vou usar Masterball No Vucarona Né velho Um Nossa Nem virou Agora pro Kikerball Direito Caraca Não Meu relatório Sobe saco Caramba Caramba Vamos botar O Golduck Aqui Vamos tentar Pelo menos Usar uma Great Ball Com Golduck Aqui né Velho Nossa Tá travando Great Ball Tem muita Muita não Tem 21 Mas dá pra gente tentar Saiu É Vucarona Acho que não vai ser Agora não Caramba Velho Eu vou fazer assim Se eu não pegar Se eu não pegar O Vucarona O que eu vou fazer Eu vou Vou comprar a bola Vou vir aqui Vou pegar E vou deixar o print Aí no final do vídeo Logo depois que eu encerrar Se eu peguei ele ou não Tá Porque tá foda Velho Porque provavelmente Ele vai tá aqui de novo Se a gente perder pra ele Né O Earth Wave Eu acho que eu vou fazer isso É Eu ia fazer isso Não adiantou não Então galera Eu vou deixar assim Depois Eu perdi Por Vucarona Eu vou comprar as bolas aqui Aí eu vou fazer o seguinte Vocês vão ver Eu vou encerrar o vídeo Vocês vão ver aí Se eu conseguir pegar Esse bicho ou não Tá Beleza Então galera Valeu Então eu vou pegar Umas ultra bola aqui Vou comprar umas 30 Ultra bola aqui Dane-se Umas 30 não Vamos botar É 30 vai 30 ultra bola Depois eu vou precisar Não vamos colocar menos Vamos colocar 20 ultra bola Acho que dá Não é possível 20 ultra bola comprada Beleza Então galera Eu vou lá Depois eu vou tentar de novo Porque na bateria Tá acabando também Vou deixar o print Se eu conseguir pegar Esse Vucarona ou não Tá galera Se eu não deixar o print Eu deixo no finalzinho Mostrando se eu peguei ou não Beleza Então galera Valeu então Fica assim Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder mais o vídeo E até a próxima Tchau Tchau